Olá, voltamos de Nova Iorque, da Summer Fence Food, agora no seu último dia. A feira está se encerrando hoje. A nossa delegação do Sebrae São Paulo, que trouxe a Nova Iorque 40 empresários, deve continuar aqui em Nova Iorque por mais dois dias, conhecendo estabelecimentos que sejam diferentes, que tragam algum tipo de inovação. O que nós conseguimos observar, e aí falando de forma resumida, no nosso entendimento aqui da feira e das visitas técnicas que nós fizemos em Nova Iorque, é que existem alguns pontos de inovação importantes que possam ser comentados. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é uma consolidação de toda a indústria do natural, do orgânico, da qualidade de vida, muito movimentado aqui nos Estados Unidos pelo Millennium, que exige produtos de melhor qualidade, que existe produtos naturais, e que tem movimentado toda essa indústria. E aí aqui nós conseguimos detectar outras inovações. Nosso diretor técnico, Ivan Husni, está nos acompanhando aqui, é um empresário do setor, e tem um olhar mais atento, inclusive, em relação a algumas questões. Nós testamos aqui, Ivan, por exemplo, chegamos a comer um hambúrguer de verme com grilos, que é um negócio que não tem sabor nenhum. Isso tem muito a ver com uma das grandes percepções, que é a história de nós estamos trabalhando com menos sabor e mais funcionalidade. É isso mesmo. Você também percebeu essa coisa de que os alimentos, eles estão agora, sejam comestíveis, boas bebidas, eles estão apresentando isso como algo mais funcional do que saboroso? Realmente, Alexandre. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês. É uma experiência inexplicável. Realmente, a gente observa detalhes em tudo isso. E esse público milênio traz essa forma diferente de entender as coisas. E para a funcionalidade. O que aquilo faz bem para você, independente do produto que você consome, é algo muito significativo aqui na feira. Isso mostra muito para a gente que isso está sendo muito mais valorado do que o sabor, do que o tipo de bebida, o tipo de alimento. Mas pela funcionalidade. Faz bem para o seu coração, faz bem para o seu físico, faz bem para a sua mente. E outra coisa que eu achei interessante aqui, Alexandre, não sei se você observou, é o aproveitamento do produto. O que a gente pode chamar de sustentabilidade. Muito se utiliza de todo tipo, de toda a parte do alimento. Não se perde nada. No Brasil, a gente costumava dizer que o lixo, o lucro está no seu lixo. Aqui a gente observa que eles aproveitam muito esse material. As embalagens, também um outro ponto muito importante. Embalagens sustentáveis, embalagens que trazem na sua apresentação o conteúdo da essência do produto para a sua funcionalidade. Isso é uma inovação do ponto de vista de marketing, porque certamente a gente tem historicamente uma aposta das indústrias nas embalagens vendendo o sabor, vendendo o gosto do produto. E dessa vez eles estão trocando as palavras e apresentando melhor aquilo que é a funcionalidade, como o Ivan bem disse. E só para a gente concluir, vimos no Brooklyn, Ivan, muito fortemente e aqui na feira a questão dos meios de pagamento. Exatamente, meios de pagamento, Apple Pay, agilidade para o cliente e o fornecedor. Onde o cliente é mais rápido no acessar isso, consegue de forma prática acessar o seu produto e levar embora. Delivery, Apple Pay, Uber Eats, enfim, modernidade na venda é muito importante. E isso é uma revolução e que felizmente nós estamos podendo estar aqui com os clientes do Sebrae São Paulo, de alimentação fora do lar, vivenciando, experienciando, podendo levar inovação para esses clientes e para todos os clientes do Sebrae São Paulo. Voltamos em breve da Summer Fence Food aqui em Nova Iorque. Não tem segredo, tem Sebrae.